Esse é outro vídeo da série Coisas que você não sabia que você ia precisar até você precisar. Eu me chamo Jaqueline Siebert, sou arquiteta e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a diferença da escritura e do registro de moldes. Aqui no escritório é assim muito recorrente essa dúvida. Por quê? Porque quando a gente fecha um projeto de arquitetura, a gente precisa do documento do terreno para tirar a guia amarela, ver as questões de tamanho do terreno, conferir a propriedade. A gente tem que ver essa parte legal do terreno. E quando a gente pede o documento, o que eles trazem? A escritura. Não, Deus! Na maioria das pessoas, documento do terreno é escritura. E eu vou dizer que documento do terreno é registro de imóveis. Ele é a etapa posterior a você fazer a escritura. É muito comum as pessoas fazerem a escritura e não registrarem. E aí vem aquela frase que é um bordão até. Quem não registra não é dono. A escritura, ela é, assim, de uma forma mais simplificada, para poder explicar, ela é um contrato formal de compra e venda feita entre o vendedor e o comprador no cartório. Porém, a documentação que você apresenta lá para fazer a escritura é a que o cartorário do registro de imóveis vai utilizar para registrar as informações do novo proprietário no registro de imóveis. A escritura, você pode optar o cartório que você quer fazer. Às vezes as pessoas têm algum conhecimento em algum cartório, aí você pode escolher o cartório que você quer fazer. Já o registro de imóveis, você tem que ir até a circunscrição aonde a matrícula deste imóvel está registrada. No registro de imóveis, todas as informações sobre débitos como IPTU e condomínio, por exemplo, são transferidas definitivamente para o novo proprietário. Tem todas as informações do lote. É como se fosse um documento de identidade do lote. Lá tem as informações do loteamento, quando que foi loteado, quadra e lote. O nome de todos os proprietários que foram donos daquele terreno também vão constar lá. E se tem alguma dívida, se foi penhorado ou se foi financiado ou se foi hipotecado. Todas essas informações sempre vão constar no registro de imóveis. Então, para formalizar a venda, é preciso fazer a escritura pública de compra e venda. Então, você vai até o cartório da sua preferência com o comprador. Muitas vezes, essa transação está sendo intermediada por uma imobiliária. Então, é ela que vai estar cuidando desses trâmites para você com os seguintes documentos. Para eu não esquecer, porque são muitos, eu vou ler, tá bom? Certidão de inteiro teor do imóvel atualizado. Certidão de ônus reais e ações do imóvel. Certidão de valor venal ou IPTU com negativa de débitos. Guia de recolhimento do ITBI. Certidão do distribuidor e de família, na vara estadual. Certidão do distribuidor cível, executivo, fiscal e estadual. Certidão do distribuidor criminal, na esfera estadual. Certidão da justiça do trabalho, na esfera federal. Certidão do distribuidor de ações executivas, cível, criminal e fiscal. E nenhum documento deve estar manchado ou rasurado e todos devem ser atualizados. Aposto que você nem sabia que existiam todas essas certidões. Além daqueles documentos básicos. RG, CPF, comprovante de endereço e comprovante de estado civil. A lista de documentos que você precisa para fazer a escritura, para depois fazer o registro, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Muitas pessoas não sabem nem aonde ir para pegar esses documentos. Porque como cada um é uma certidão específica, você precisa ir em determinado fórum para ir buscar. Um exemplo. O meu escritório fica na região metropolitana de Curitiba. Um imóvel que eu vendo aqui, eu preciso tirar no cartório da justiça federal, essa certidão, tanto em Curitiba, quanto em Pinhais. Então, são vários cartórios que precisa tirar em várias certidões. Por isso, muitas pessoas acabam contratando um despachante para fazer esse tipo de serviço. Eu sei que esse vídeo é muito técnico, mas você pode deixar as suas dúvidas aqui nos comentários. O vídeo de hoje fica por aqui. E para você ter a casa dos seus sonhos, você tem que estar com a documentação em ordem. Te vejo no próximo vídeo e até mais!